Que coroa é essa? Pra que rei será? Que coroa é essa? Pra que rei será? É a coroa do Messias, é pro Filho de Maria. Só por esse versinho você já sabe o que eu vou cantar, né? Canto para a coroa do Advento. Talvez você precise aí na sua comunidade. Essa é uma das opções. E esse canto tem então essa parte que pode ser entoado por um solista, né? Pra situar a Assembleia no que nós vamos fazer, né? Como foi agora. Você descobriu que a gente estava falando sobre a coroa do Advento pelo versinho. Isso também pode ser usado na celebração. E em seguida o versinho, e aí sim tem um refrãozinho pra cada domingo. Olha só. Primeiro domingo. Vigiai, vigiai, vigiai Com lâmpada acesa nas mãos Ele vem, ele vem, ele vem, ele vem Não cochilem nem dor, irmãos Vigiai, vigiai, vigiai Com lâmpada acesa nas mãos Ele vem, ele vem, ele vem Não cochilem nem dor, irmãos Simples, né? Quando chegar o segundo domingo Preparai, preparai, preparai A estrada pro rei que virá Ele vem, ele vem, ele vem O caminho irá clarear Preparai, preparai, preparai A estrada pro rei que virá Ele vem, ele vem, ele vem O caminho irá clarear Terceiro domingo Já deu pra aprender, né? Então agora você canta junto comigo Alegrai, alegrai, alegrai O Espírito vosso alegrai Ele vem, ele vem, ele vem E na luz do Senhor caminhai Alegrai, alegrai, alegrai O Espírito vosso alegrai Ele vem, ele vem, ele vem E na luz do Senhor caminhai Quarto domingo do Advento Aclamai, aclamai, aclamai A Virgem Mãe há de ser Ele vem, ele vem, ele vem De marinha a luz vai nascer Aclamai, aclamai, aclamai A Virgem Mãe há de ser Ele vem, ele vem, ele vem De marinha a luz vai nascer Prontinho! Você já aprendeu um canto Pode ser usado pra acender As velas da coroa do Advento No Advento todo, ó Passamos quatro domingos Se você precisar aí do áudio Letra, cifra, partitura, vídeo Tá tudo no canto diário Lá também já tem os cantos organizados Por falar em Advento Eu preparei um curso especial Sobre o tempo do Advento E do Natal, né? O ciclo do Natal Pra que você entenda O que nós vamos cantar Nesse tempo tão bonito da igreja Assim fica muito mais fácil Pra você se preparar E fica mais bonita as celebrações Porque você vai ter consciência Do que vai estar fazendo Isso é muito importante Ter consciência Ainda mais nos dias de hoje Que tá tão difícil A gente fazer uma formação litúrgica, né? Talvez aí na sua comunidade não tenha Então você pode fazer ela online Ela é 100% online O link tá aqui junto com o link do Canto Diário E a gente se encontra no próximo canto Tchau, tchau!